Olha só pessoal, os escorpiões continuam fazendo vítimas aqui na região, em Aracatuba, a cada 7 horas uma pessoa é picada. Dá pra imaginar? Só neste ano já foram registrados mais de 700 acidentes, número bem maior do que nas outras duas principais cidades aqui da nossa região. Pensa num susto que a Mariana levou. Ela estava no tanque de lavar roupas e o filho, de quase 2 anos, estava brincando. Até que ele deu um grito. Quando ela olhou, viu o bicho. Um escorpião picou o pé da criança. Do jeito que eu estava aqui, eu já liguei, né? Liguei pra que viessem me buscar e levar ele quanto antes pra pronto-socorro. O que aconteceu dentro da casa da Mariana foi o mais grave até agora. Na casa da Mariana, a vigilância epidemiológica já esteve ao menos 4 vezes. Fora os 20 escorpiões que ela já encontrou dentro de casa de janeiro até agora. Mais o acidente com o filho dela. A família precisou fazer uma série de adequações no imóvel pra tentar impedir a presença desses animais. A casa, desde então, ela é adequada com os ralos todos telados, as entradas de torneira todas tapadas. A casa tá padronizada pra que não venha nenhum bichinho, porque a gente sabe que a Aracatuba tá com esse problema. Mas, infelizmente, tem acontecido. A cada sete horas, uma pessoa é picada por escorpião em Aracatuba. Foram 717 acidentes registrados este ano até agora. O número é bem maior do que outras cidades que são referência na nossa região. Em Rio Preto, foram 482 casos este ano. E em Prudente, 451. Cada notificação de acidente ou de avistamento do animal, a equipe do território vai fazer a investigação nas casas vizinhas e na casa onde teve o acidente. Aí o munícipe recebe as orientações do que ele deve fazer pra o ambiente ser mais difícil pra que tenha o aparecimento do escorpião. O Centro de Vigilância Epidemiológica informou que até junho deste ano foram registrados quase 15 mil casos e 3 óbitos relacionados a acidentes com escorpiões no estado. No ano passado, foram registrados cerca de 33 mil casos e 9 óbitos. Pergunto para a veterinária se quando ocorre um acidente ou uma notificação de escorpiões em uma determinada área, se há um trabalho de mapeamento que possa ajudar a determinar o ponto de concentração desses animais e notificar os proprietários. Nós temos as áreas mapeadas realmente, que são as áreas prioritárias, onde a gente tem uma maior concentração de acidentes, onde a gente tem um trabalho preventivo até diferenciado de educação com os moradores ao redor. Esse é um problema que afeta a comunidade em si, então a gente pensar que é responsável não só pela nossa casa, mas também do que acontece nos arredores. Exatamente isso, né? Então por isso que é importante sempre ficar atento a qualquer sinal, a qualquer local que possa servir de esconderijo para os escorpiões para evitar a proliferação deles e sempre, caso tenha algum antitórcio, para que não aconteça. Mas caso se envolva em algum acidente com animal ou pessoa, procurar o médico o mais rápido possível, viu gente? Não fica naquela, vou ficar aqui em casa e ver o que acontece. Não deixa evoluir o caso não. Vai realmente procurar ajuda, seja com criança ou com adulto, mas é importante realmente buscar atendimento médico.